Descubra os diversos tipos de farinhas e suas aplicações culinárias. A farinha de trigo é versátil e usada em pães, bolos, massas e biscoitos. A farinha de trigo integral mais saudável é ideal para pães e bolos nutritivos. A farinha de milho é usada em polenta, mingaus, bolos e tortilhas. Já a farinha de arroz, sem glúten, é ótima para bolos, pães e biscoitos sem glúten. A farinha de amêndoa, low carb sem glúten é usada em bolos, biscoitos e pães. A farinha de aveia, rica em fibras, é perfeita para panquecas, bolos, biscoitos e barras de cereais. A farinha de centeio mais escura é usada em pães, bolos e biscoitos. A farinha de mandioca, também chamada de polvilho, é usada em pães de queijo, bolos, biscoitos e como espessante. Conheça mais sobre farinhas na continuidade deste vídeo. A farinha de mandioca, bolos, biscoitos e barras de cães. A farinha de mandioca, bolos e barras de cães. Legenda Adriana Zanotto